Eu acho que eu quero montar um negócio mais, talvez dê pra fazer um isete meio murktide Vou montar um deck assim No pun historic Expressive Starsea Magavan Eu vim ver o macaco Precious Bubble Outer Spell Alguns Spell Pierces Lightning Bolt Não, não tem murktide na arena O que eu citei é a marcação Tá, vamos continuar montando esse deck aqui Inventis Spire Bluff Com certeza 4 Pior é que sem Fatland é meio estranho usar Bloodmon Com certeza Vamos lá Consider Acho que Crackling Drake é muito pesado Brim Storm é bom Delver Talvez Eu acho que Delver é o mais... Pior Pior É um dinossauro né Pior São brabos né Pior E aí, Tuniel! Fala, Sanabon! Como foi o fim de semana? Estou tirando o Sauro. E esse é o Velociraptor. Esse é o... Vem tá Serato, pô! Esse aqui é o Serato-Sauro. Fala brincar, carinha. Deixa o pai montar o deck aqui. Não? Você quer ficar com o velho pai, né? O Arizonasauro, ó. Ele é do Arizona, cara. E esse é o... O Oplocéfalo. Eu já vi esse daí. Esse é o Pterodáctilo. Mas e aí, TBR? Tudo bom, mano? Fiz um Five Chorps do Alinho, tudo de banidão. O Ocu, o Uru, o Teferinho, o Dolinha. Eu acho que não precisa do Ominat nesse deck. Depois eu vou montar ele também, mas... A real é que eu acho que esse deck não precisa do Ominat. Vou testar isso aqui. Eu tinha montado um Bunch Control, né? Pra ver se você está no torneio do Wink de Trios. Valeu, mano. Obrigado. A gente não ganhou uma vaga, mas pegamos uma premiaçãozinha, né? A gente não ganhou uma vaga. Não vai lá brincar, cara. Quer ficar aqui com o pai? Pode ficar. O meu bebê também está com saudades do velho pai. O pai ficou fora o fim de semana, né, cara? Bip do Tchan também estava com saudade né Bip do Tchan Bip do Tchan Jogamos com a velha e boa e nota ainda não Bip do Tchan Bip do Tchan O Edvando chegando com o sub, obrigado pela força aí mano, 17 meses cara, vamos de quase 100 banidas, quase 100 banidas cara, e lembra né, o canal realmente levou o ban pelo time Tá faltando fentiço né, ou criatura no seu império Eu acho que esses Considers tem que ser algum fentiço no lugar Ou talvez a gente devesse fazer Fenix ao invés de fazer, tirar 4 Delver e botar 4 Fenix É, truque de mãos, mesmo sendo meio ruim né O componente teve tudo respondido, eu fiz 20 mil jogadas Talvez Fenix seja melhor do que Delver O Exate Fenix pode só usar Hagavai, enfim né Ah, é verdade, a Lorien, eu esqueci de botar a Lorien Bem pontuado mano Recicla a Ilha resolve a vida E aí A CIDADE NO BRASIL Vou tirar a Delve Vou botar 4 Arch-Light Vou botar Fateless Looting Raios Error Florian Eu acho que com Fateless Looting não precisa de troca de mãos Ah, era a Delve, mas agora vai ser Fênix Eu acho que se for na real vai continuar sendo Delve Eu acho que o Eu acho que o Snapcaster 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 é uma carta legal mesmo Seria para usar Chama de Anwar O famoso Mata a Childred O famoso Mata a Childred O famoso Mata a Childred Tem que ter um Holy Hit né Já mata a Childred Eu não vou tão longe Ah, os pregadores? Todos? São muitos pregadores São muitos pregadores não Cair né Tô 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 Eu acho que em Zet Fenix não cabem as mexerias bobbles Mas as mexerias bobbles são bem boas Sobrou a chuva, ah, onde eu fiquei estava sem luz Mas eu estava tão cansado cara, tão cansado Eu cheguei na casa do meu amigo Umas 6 Eu falei, ah, preciso escolher o que eu vou jantar Estava sentado no sofá, tipo, procurando um lugar para comer Pisquei, era de manhã Eu nem jantei do sábado para o domingo Juro para vocês, foi exatamente assim que aconteceu Juntava caramba, deixa eu ver Pizzaria, fast food Nossa, 7 da manhã, preciso ir para o Trios Hahahaha Foi exatamente assim que aconteceu O que foi cara? Caixa? Pode pegar, pode pegar A vaga no top, ah não, o top 8 não ganha vaga Top 8 ganhou premiação Não só Caramba, duas manas do Snapcaster Caramba, duas manas do Snapcaster Coragem, poder e ambição Não há tempo para dor 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 Perdi, eu não vou ganhar desse jogo Será que eu tinha um counter spell na mão? Ah, borboleta Ah, borboleta Vamos lá. Aqui ele tem do verde, tem boa chance de ele ter Uru também. O Uru vai me dar uma quebrada. 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 Será que eu não posso anular essa Iteration do oponente? O Uru vai me dar uma quebrada. 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 Eu podia fazer o Hagavai matar, mas eu vou ficar com o counter aberto. Até porque na volta ele só vai fazer uma food... Bem-vindo ao Uru... Eu vim ver o mamaco Isto é o meu caminho para acertar E aí Ah, deixa um ataque conectar Uma mirror bem atritada! Se eu soubesse que um oponente tinha um oco esse jogo ia ser mil vezes mais fácil Eu não teria me tapado nas manas naquele turno Eu quero ver o macaco, eu quero ver o oco Eu quero ver o oco Eu quero ver o macaco Eu quero ver o macaco Eu estou sem resposta Ganhamos é ótimo Eu quero ver o macaco Eu quero ver o macaco Que sacralho Então a gente passa a estressão E foi carinha O pai está no meio da partida carinha Quer comer? Pode pegar Mas pode pegar a comida Está lá para você alcançar carinha Isso aqui vai ser bem chato Isso aqui vai ser bem chato Pai, deixa o pai jogar aqui por favor carinha A comida está lá O que você quer? O que você quer? Você quer o feijão? Está lá Está lá, é só pegar Está separadinho Tem um problemão na água quente aqui em casa A zona do apartamento veio o que era Coelhada sujando A gente é preensivo Vai ver Essa senhora é uma casa boa Casa feliz A casa com bicho desarrumada Bicho tem que viver solto Ah, mas isso é verdade mesmo Não é só Não é só O que você quer? Não é só Não é só Deu O que você quer? Não é só O que você quer? O que você quer? O que você quer? Olha só Esse synth é bem legal Parece muito legal galera A gente não sabia que era livre acesso A gente fazendo cartas de draft Eu curvando O oco da 2 Mas isso daí é bem real O shadows de bagunça na casa Aqui eu já desisti Tem um bebê e dois cachorros E tipo A gente trabalha pra caramba É basicamente impossível Fecha a geladeira Thales Thales Fecha a geladeira A gente arruma uma vez por trimestre Dura 30 segundos Thales, fecha a geladeira Eu vou ser um menino ganancioso Eu vou fazer o ragavan O cara está de quirogo O cara não vai matar o ragavan O cara não vai matar o ragavan Roubou uma leiline binding Nada mal Eu arrumo minha casa todo dia Todo dia essa bagunçada Sete gatos não é fácil Sete gatos é coisa pra caramba Eu estou errando Resetar ¿O pôr? Em mim em mim no bakura Corre, corre Corre, corre Na cidade grande Tanta gente passa Estou só Muitas vezes a felicidade tomou conta de todo o meu ser Pobre oponente, vai reconhecer a tempo play Do you know tempo play oponente? Se ele fizer a veredita eu não posso anular Se eu fizer a veredita eu vou ficar bem triste Mas firez eu fico bem feliz Vale a pena dar um boost na manutenção? Talvez valesse mesmo, porque ele não pôs a pausa Meio away aqui e acabei não fazendo A ragavan é uma parada de outro nível de desleal Farta injusta Como ragavan é injusto O jogo é de nexus, cara, e fez classe clérigo Bicho fedido, dois manos, dois, 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 life link Então Eu acho que ragavan ainda é too strong pra esse Mesmo o story que Tipo, no bans No bans, mas É muito acima, tá ligado? É uma carta muito forte Ah não, é assim O que eu mais não quero Assim, essa é uma boa definição O que eu mais não quero É scan com grife O cara vai matar o Delver Que saco, né? Uh, o cara vai matar o Delver Mas Eu vim ver o macaco Ei Ah não, eu também Esses Elemental Free Spell Eu não quero não, velho Que vão embora E descansem, mano Mal sabe ele Que o Delver Só queria dar uma chance Para o macaco E quando elas chegarem O bagulho será crazy Ah, eles não vão tirar Eles vendem muitos pacotinhos Mas Cartinhas caras Que vendem pacotinhos Oh louco O cara anulou o macaco Você gosta do ragavan, carinho? Não gosta do macaco? Você gosta? Ele gosta do macaco E esse aqui Essa aqui é a Applejack, né? Ela tá com uma torta aqui O bonit quase mandou um valor Do nome, né? É só É só É É É É É É É É Engraçado Ela tem Um Sotaquezinho Caipira Né? O ragavan O ragavan O ragavan O ragavan O ragavan Você não vai ter spell piercing Você não vai fazer isso comigo Você vai só me deixar Atacar com o macaco Quando eu tô no tipo Você vai só me deixar Você tem uma lori aí na mão Deixa eu atacar com o macaco Roubar a sua cartinha Rá 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 Deque no bonit Tipo Um Isete Mais control Né? Agora que eu Daria pra fazer um deck assim Com blood moon Também Parece que seria bem forte Olha O bala O baraco O cima É bem forte O baraco O baraco Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, Urkizada, salve, mano, tudo bom? Boa tarde. E Giver Esquerda, tudo bom? Fala sendo uma aparência que tá bonita e tem cabelinho arrumado, bigodinho e barba cortados com régua. Não, mano. Tô há semana sem fazer a barba. É, o cabelo... Acho que é só porque eu tomei banho e lavei ele. Mas obrigado pela injeção de autoestima, bro. Ah, o pintinho. Ele tem aqueles pintinhos de dar corda e ele fica andando sozinho. Para de roubar o macaco, cara. O cara fica roubando o macaco. Banho é uma habilidade forte, cara, sem sombra de dúvidas, né? E uma que devia ser mais... Uma que devia ser mais praticada. Em torneios de medica e eventos e tudo mais, né? Joguei esse jeito com uma lista degeneradíssima. Charbel, Shera, com Dark, Rital e Necropotence. É, então. Tapadura é doce, mas não é mole não, né? Não, não é mole não, não é mole não, né? Ah, mas é legal jogar lá no evento lá da City, né? Eles colocam um... Tem um desodorante no banheiro, tá ligado? Se a galera precisar, eles podem usar à vontade, né? Sem parcimônio. Com muita natureza poder e a mistura não há tenso avóocatório. Eu fico louco e não há limites. Quem esquece a dor e encontra no amor, força pra poder dizer... Não dá pra dar o balão, velho. Se você controla um mago conforme você conjura, que droga. Falditas cartas novas, cara. Não tem mais a chance de tentar roubar o inimigo. A Double, nossa, nem joguei. Um dos dias eu não consegui nem botar pra treinar no sábado. Tive que sair de casa antes do server save. Tive que sair de casa antes do server save e só voltei domingo. Vamos conversar sobre isso e não poder dar o balão. Pois é. Nossa, eu estou sendo brindado aqui. Patinha. Eu vou em mim não paga o báquira. A versão dele é tipo um Izete maior, só tem a Fire e Islet, eu acho que eu tenho que colocar uns dois né, bem lembrado, acho que é melhor que Steven Reef A sua areninha já tá pedindo pelo amor de Deus aqui já né O Delver é tão ruim né Se eu trocar por Snapcaster fica mil vezes melhor né Mas eu vou deixar essa lista aqui mais tempo por enquanto Nossa tô quebrado hein pessoal Tchau 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 É bom que você faz na 1 e flipa na 2 Isso é fato Faltou um tipo para eu dar o balão nele Faltou um tipo para eu dar o balão nele Faltou um tipo para eu dar o balão nele Faltou um tipo para eu dar o balão nele Faltou um tipo para eu dar o balão nele Faltou um tipo para eu dar o balão nele Faltou um tipo para eu dar o balão nele Faltou um tipo para eu dar o balão nele O cara foi mais competente em me disruptar? Não, não me diverti. Eu perdi ué? Não tem como se divertir quando a gente perde. O que é isso? Não tem como se divertir. Acho que essa pesquisa é pra isso Será que as pessoas se divertem quando perdem? Essa é uma das perguntas mais cretinas Que tem É real isso daí Quem que vai se divertir perdendo E tomando um monte de jogada forte E quebrada Uma pergunta muito cretina Alguém esquece a dor e encontra no amor Bom Masters é tão cruel E aí E aí E aí E aí E aí o bloodmon aqui em galera E aí E aí Sem banho e sem nervo Você acabou de levar uma surra em 3 segundos, você se divertiu? Sim, foi muito legal Que divertido Eu peguei meu irmão, eu tinha que ter começado com isso para ver que eu ia acabar Valor Felipe SF5533 Muito obrigado pelo seu sub, bro 4 meses Dá-lhe, dá-lhe mano Obrigadão aí pela força E é nóis mano, let's go Põe um na minha mão Um no deck Um eu posso jogar Que foi cara Ah, daqui a pouco Espere mais um pouco O Crucias continua nerfado Mas eu acho que o Crucias continua nerfado porque ele é uma carta exclusivamente digital, entendeu? O Bow Masters e outras cartas que existem no físico, eles deixaram com a versão do físico Perdemos Perdemos O Crucias ficou na mesa E nos venceu Ah, está fazendo uma rampa E aí Felipe Tudo bom? Foi o fim de semana de jogar tirando a City Class? Pô, foi um bom fim de semana, cara Foi bem legal Olha o nerf do simil... Ah, ele deve ser 0-2 né Ah, é uma pista de skate Skate? Skateeeeeee Uuuu 5k? Ah, não ganhamos né? A gente não ficou com a vaga Mas a gente terminou no top 8 e premiamos Pai 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 Ah, o skate está carregando o carrinho né Tá fazendo várias manobras né Basta ser bebê de sessão de transporte público, ele é dono de pista de skate Ah, ele é mas... Ele investe em todas as áreas do setor logístico Tirar o de Elver Hummm Vou botar os Snapcaster mesmo Pelo menos uns Uns dois, acho Um... Um encoragem, poder e ambição... Toca de Ah, cara, você parte do pressuposto que eu sou um pro player Mas eu acho que é, de vez em quando, legal jogar assim Mas eu curto Sanderson, quantas arenas Opens eu capitalizei? Um, dois Um eu peguei o prêmio máximo de Mier Hoogs O outro eu peguei mil De... GRU Acho GRU Eu vi, é uma bela manobra BOLT THE BIRD Ah... Eu acho que não existem mais jogadores profissionais No contexto de como era Antigamente Sabe? Porque o jogador profissional Era Tipo MPL Medic Pro League E tal E não existe mais Sabe? O que foi também? Ah, você está fazendo uns reparos aí Eu acho que eu quero essa LAND Não, vou jogar LAND fora Provavelmente vou comprar outra LAND Quem esquece a dor e encontra no amor? Mãe! 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 Pai! Pai! Ah, eu parei de jogar com tanta frequência quando eles passaram a fazer draft Antes usarei na open, tinha construído também, era mais legal Bolinha maluca? Não creio Cara, esse último arena open caiu no fim de semana que eu tinha outra coisa para fazer Acho que tinha outro torneio Foi no que eu tinha o CCQ na Bolovo Eu boto fé que o circuito profissional não existe mais igual antigamente, o jogador profissional ainda existe Felipe, eu vou te passar uma conta Teve um cara lá no Twitter, ele jogou todos os Pro Tours na última temporada Premiou em alguns E ele é dos Estados Unidos Não era um cara, tipo assim, que tem o custo aumentado por ser do Brasil, entendeu? O cara era dos Estados Unidos, sabe? Ele premiou em alguns Pro Tours e ele jogou todos E ele ficou Num prejuízo de 100, acho que tipo 5 mil dólares, não lembro o valor, mano Só com voos domésticos, hospedagem, tipo Ganhando em dólar e tal, mano Essa aí não abre não, cara Lá é fechada É, tem uma bolinha aqui dentro, né? Macaco matador de gansos, mano Eu vim matar o ganso Eu vim matar o ganso e tipo John Kennedy viu o cano Mano, essa daí eu achei surreal de boa John Kennedy viu o cano, tipo 2023 1963 Você mantendo esse meio Então Cara, você tem que ser produtor de conteúdo Essa é a verdade, mano Até pode ser que exista Algumas figuras assim De jogadores prós, mas A realidade É que Você tem que Você até consegue viver de Magic É que Aí tem uma definição assim Tipo É profissional O cara que vive de Magic Mas Não tipo Necessariamente Do resultado do jogo Por exemplo Você Ser um produtor de conteúdo De Instagram De Tik Tok De Twitch Ou você ser um cosplayer Ou você Fazer coaching Ou você Inúmeras coisas Tá ligado Isso faz de você Um jogador profissional Ou ser um jogador profissional É o que você colhe De resultados De jogar os torneios profissionais Pro Tour Etc Entendeu Um jogador 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 um pouquinho do jeito que eu entendo jogador profissional de Magic é o modo antigo, tipo assim, Magic Pro League Rivals League um jogador que consiga viver apenas e somente um jogador que consiga viver apenas e somente de jogar Magic a nível profissional ou seja, só de jogar Pro Tour e outros torneios com premiações e tudo mais é o que eu entendo só que assim se você abrangir um pouco mais existem vários agora na concepção que eu vejo não existe mais ninguém porque, cara, o PV é o melhor jogador de Magic de todos os tempos pau da fama, etc, etc e ele parou de jogar Magic porque não valia a pena financeiramente aquele que usa o jogo ah, então ok na sua definição ainda existem talvez algumas centenas de pessoas tem gente que grinda no mall tem gente que faz conteúdo tem gente que faz live tem gente que faz coaching escreve artigos eu meio que faço um pouco de tudo é, dá pra, por exemplo no mall dá pra você fazer isso dá pra você viver de farmar no mall entendeu dá pra você fazer tipo pegar umas premiações ainda nos torneios que tem na arena os Opens, né os Opens, né não sei se é, tinha uma fotinha de pancada ponta pra entender que o Link é sanduíche, né que tem gente que faz e aí aah e aí aah